Eu tenho que perguntar uma coisa pra você. Você consegue entender que tudo, tudo que eu fiz até hoje foi pelo seu bem? Sim. Presa não mais. Presa não mais. Tava aqui pensando, será que a Helena vai mudar mesmo? Ela disse que ia. Mas será que ela vai deixar a Lúcia mais livre? Você tem que dar uma chance pra ela pra ela provar que pode ser boa. Ah, é o certo. Ela virou minha melhor amiga, por isso eu me preocupo. E me importa também. Nesta quarta, nove da noite. Chiquititas.